Música Oi gurias, tudo bem? Eu tô aqui na Renner hoje e eu vou gravar pra vocês alguns achadinhos, novidades, lançamentos e peças que tem aqui Então desde já se inscreva no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo por aí, tá bom? Vou mostrar as novidades, as coisas novas e também alguns achadinhos que tem aqui na Renner Tanto de peça mais pra mulher, mais casual, quanto peça mais teen Então hoje vai ter peça aí pra todo mundo, se inscreve no canal e continue assistindo o vídeo Gente, vou começar por esses manequins então e vou mostrar pra vocês, eu achei as peças muito bonitas O masculino tá muito bonito, mas eu vou focar no feminino, tá gente? Que eu sei que é o que vocês mais querem ver Achei maravilhoso esse conjunto dessa manequim Gente, tô amando Não consegui achar o preço dessa blusinha, mas ela é assim, frente única, tem três botões aqui, ó Eu achei muito bonita, de verdade Aí ela tem essa estampa de coqueiros, bem justinha É da linha da Marfino, tá? Que é a minha linha preferida aqui da Renner E a estampa dela é igual da saia, ó É assim E aí aqui embaixo ela tá com uma rasteirinha O que eu consegui achar de preços, eu vou falando os preços pra vocês, tá bom? Mas não sei se vou conseguir encontrar de todas as peças, porque às vezes tá por dentro Essa saia tá R$159,90, ó Mas essa aqui eu não consegui achar o preço da blusa Ó, é da Marfino Tamanho P Então eu achei muito, muito bonito Ó que linda Aqui, gente, tem alguns tricôs a partir de R$99,90 Tem alguns tricôs, olha que lindo, gente Isso aqui a gente não usa em Vila Velha, né? Eu pelo menos não uso Mas se eu morasse em Videira, com certeza eu escolheria esse rosa aqui Ó que bonito Tem no preto, no rosa, no bege e no verde E eu vou tentar já achar o precinho deles aqui pra mostrar pra vocês É a partir de R$99,00, né? Mas vamos ver Puxa, uma vez era sempre pendurado aqui o preço Agora não sei mais, vamos ver se a gente acha aqui por dentro Ixi Aqui, ó R$99,00 Então essas de tricô tá R$99,00 Aqui tá por R$79,00 Esse chama casaco Kurt Que é um casaco assim, ó, ele é mais fininho, mas é bem gostoso também R$79,00 Aí tem no mostarda e no vermelho Muito bonito também, fica mais em conta, né? E ó, esse daqui é um PP, mas é um PP grandão Então assim, eu acho que é aqueles maxi casacos, sabe? Acabei de achar a arara das blusinhas que eu mostrei pra vocês na manequim e está R$99,00 a blusinha E R$159,00 a saia Gente, eu achei lindo, lindo, lindo esse conjunto Eu só não compro porque eu não tenho onde usar E daí eu tenho medo de precisar de roupa pra outra ocasião e não combinar, sabe? Então, nossa, mas achei muito bonito E aí tem essas blusinhas aqui, ó Que tá saindo por R$89,00 R$89,00 que são essas blusinhas de tricô de gola alta Assim, ó, bem basiquinha Mas que fica lindo no corpo R$89,00 Então tem na amarelinha Tem nesse... acho que chama fúcsia Essa cor assim É um rosa, mas é um rosa puxado por um roxinho Não sei, mas acho que é rosa E aí tem o nude também Todas por R$89,00 Também da Marfino Que é a minha linha preferida da Renner Olha só por que eu gosto da Marfino Porque ela tem muitas peças É tipo ataria É umas peças com um corte mais bonito Tem um caimento bacana no corpo Então, essa daqui é uma bermudinha de alfaiataria Tem um bolso aqui, ó Tá vendo? E aí é estilo clochar Que é aquela que você amarra aqui Fica muito bonita também, ó Aqui no cabide às vezes não fica tão legal, né? Mas ela é muito bonita e tá por R$89,00 Tipo assim, R$89,00 Entre uma bermudinha de alfaiataria E uma blusinha dessas Eu prefiro ainda a de alfaiataria Eu acho que vale mais a pena Mas esse tricô tá lindo Mas só pra vocês terem ideia Do porquê que eu gosto da linha da Marfino Porque ela tem essa pegada mais alfaiataria Essa pegada mais chiquezinha Pras peças E a Renner tem, assim, muito Essa pegada mais de roupa arrumadinha Mais de roupa chique E de alfaiataria Então tem essa daqui Que deve ser da Marfino também, ó Marfino E, ó Verdinho Quanto custa? R$89,00? Ó, R$89,00 também, gente Tá um preço super acessível pra ser um... E é tipo um linho Tá vendo? É um linho verdinho Então tem nesse verdinho Tem no... Um cru Não sei que cor que é essa Um bege e tal E eu acho que tem aqui É um rosa Mas o rosa só tem no GG Só tem um rosa Mas esse verde tá maravilhoso, gente Olha que bonito E tem também essas camisas, assim Mas eu já não... Camisas não Essas blusinhas mais de... Não sei se é tricô Se é linho Não, linho não é Não sei que tecido que é, gente Deixa eu ver se diz aqui Blusa manga Não sei Se alguém souber do que que é isso, ó Vou deixar bem pertinho Me conta aqui Qual que é essa malha aqui? Não sei o nome dessa malha Aí tem de várias cores, ó Tem azul Tem bege Tem laranja E tá por 79 Também da Marfino Outra coisa que a Renner Tá investindo muito É em conjuntos também Vou mostrar três pra vocês Primeiro que é esse daqui Eu acho que é legal Porque quando você coloca a calça A calça vem, tipo, até aqui, ó Então parece que é um body Mas não é Tá vendo? Ele é só comprido na frente Atrás ele não é comprido, ó Bem diferentão Eu confesso que eu nem sei Se eu usaria esse tipo de peça Não faz o meu estilo Mas tá super em alta E é dessa marca Blue Steel E Blue Steel é Renner, tá, gente? Então é a linha deles convencional, assim Todas as peças normais da Renner É essa Blue Steel Aí esse daqui tá por 59,90 Esse croppedzinho Que atrás ele é curto Como eu mostrei Só na frente que ele é comprido E faz conjunto com essa calça, ó E é de moletom, tá? Tanto o cropped Quanto a calça é de moletom E a calça tá saindo por 99 A calça é assim Pra mim nunca daria essa calça Porque ela é super pequena É uma calça curta Pra minha altura Mas tudo bem Eu tenho gente que vai servir Custa 99 e ela é toda de moletom, ó Até embaixo Tem a barrinha assim Tem bolso aqui do lado também Então você usa assim, ó Fica um conjunto Muito bacana Aí, além dessa Nós temos outro conjunto Então aqui tem outro conjunto Que eu falei pra vocês É uma jaqueta, tá, gente? Jaquetinha, assim Bem fininha, tá? O tecido dela é bem fininho, ó Tá vendo? Que dá pra ver meus dedos assim Do outro lado Tá por 179 Então é nessa estampa Bem floral, assim Uma jaquetinha Em conjunto com esse shortinho, ó, gente O shortinho é assim Atrás também É um shortinho bem curtinho, tá? Um mini shortinho Uma graça Aqui tem botões, ó A jaquetinha é toda de botões Então aqui tem botões E o shortinho é assim O shortinho tá saindo por 99 Muito bonitinho também Então aqui já é outro conjuntinho Que eu falei que ia mostrar três pra vocês E tem mais um desse lado aqui, ó Que é algo bem diferentão, assim É uma blusa de viscose Ó, assim com babado e tal Tá saindo por 99,90 E aí tem da mesma cor Aqui o conjunto, ó Que é essa calça Em cima tem esse detalhe aqui Que é de elástico Tem bolso também É muito parecida com aquelas calças De antigamente Que tá voltando Que tem os bolsos na lateral da perna, sabe? Aquela coisa assim Mais street mesmo, sabe? Então tem botões aqui O bolso e tal E embaixo Na barra É com o elástico É aquela Aquela barrinha que tem o elástico Que pega no tornozelo Então é um conjunto Bem diferentão também Gostei das duas peças separadas As duas juntas Eu acho que Fica um pouco demais, assim, né? Tipo um look meio Mamãe não me perca na neve Porque é muito chamativo Mas as duas peças avulsas Eu acho legal Então, deixa eu ver Quanto tá saindo a calça Vamos ver se a gente encontra aqui O preço da calça, né? Que tem mais essa Às vezes não é fácil de encontrar Ixi Acho que não tem fácil aqui o preço, gente Vou ficar devendo pra vocês Ai, não tô... Achei, achei, achei 139 o preço da calça E 99 o preço da blusa Indo agora, gente Pra uma pegada um pouco mais teen Um pouco mais jovem Um pouco mais menina Não tão mulher Não tão sofisticado e tal Temos o quê? Temos t-shirts Temos pochete Temos várias coisas diferentes Aqui na Renner também Tem essa t-shirt Que não tem mangas, ó E ela tem aquela almofada Aqui em cima do ombro Que dá essa sensação de ombreira, assim Que tá voltando demais Essa almofadinha em cima do ombro Pra causar essa sensação de ombreira Mais quadradinha Uma estampa do... Lilo? Não sei qual que é o Lilo Qual que é o Stitch? Um dos dois? E a t-shirt tá saindo por 69 Combinada Nossa, achei lindo essa bermudinha, gente Essa bermuda Que também tem esse ar mais chiquezinho, assim Mas quebrou por causa da t-shirt Achei maravilhosa Já vou ver se eu encontro o precinho pra vocês Tem um bolsinho aqui Essa bermuda E outro bolsinho falso aqui Esse é falso Esse é só a abinha do bolso E aí tem essa bolsinha aqui Não quero mexer muito Porque você sabe que eu tenho um pezinho Em derrubar a manequim Então não vou mexer muito nele Mas já vou ver se eu encontro as peças Pra mostrar pra vocês as peças avulsas Tem também Outras peças super diferentonas aqui Uma olhada toda black Toda preta Muito bacana Um blusão desses É... Com esse tecido que é brilhoso Sabe? Eu sempre esqueço o nome das coisas Pra falar pra vocês Vou deixar anotado aqui na tela O nome desse tecido Que eu sempre esqueço Que nunca tem na etiqueta também Ó, não, não tem Só tem blusão R$119,90 Bem bonito também Mas é aquele tecido que pinica Sabe? Você põe assim Com certeza pinica Aí tem essa calça Maravilhosa Pantalona Nossa Chiquérrima essa calça, gente Linda Demais da conta Ó Nossa Que calça linda Essa com certeza Me serviria Com certeza me serviria Que calça maravilhosa R$139,00 Acabei de ver uma etiqueta aqui, ó R$139,90 Não tem bolso É uma calça tipo social, sabe? Maravilhosa Tô me coçando pra provar a M Que com certeza essa calça vai me servir Ela é bem comprida Linda, linda, linda Aí aqui tem também jaqueta de couro E tem bode assim também Ó que diferentão esses bode, gente R$89,00 esse daqui Bem diferentão, assim Eu não sou muito nessa vibe Coisas noturnas Uma cara mais balada Imagina isso aqui pra uma balada Vai ficar maravilhoso Ai, que lindo Já quero, gente Já quero esses shorts Olha que cor linda Um laranja muito neon Mas assim, muito neon Com força Um shortinho assim De alfaiataria também Tem esse detalhe do bolso E aqui, gente R$19,00 Acho que não quero mais Mas lindo Lindo, 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 lindo Gente, tem muita coisa Não vou conseguir mostrar tudo pra vocês Ia ter que ser um vídeo de uma hora aqui Fazendo um tour pela Renner Aqui tem várias opções de shorts Muito bonitos também, ó Tem várias opções Eu gosto demais Desses shorts diferentões Assim, não sei se está voltando Mas antigamente a gente usava muito Isso aqui com vários botões Essa coisa estampada também Está super em alta R$99,00 Os shorts Aqui também R$99,00 Aqui tem saia jeans Tá bom? Mas a maioria dos shorts Tudo R$99,00 Então tem bastante coisa Tem jaqueta jeans também Tem moletom Mas essa jaqueta aqui Está muito bonita Mas eu prefiro a de trás ainda Ó Então tem bastante opção, gente Bastante coisa legal mesmo aqui Algo que a gente viu lá na vitrine E que está muito em alta, gente É esse tipo de cropped Por cima de camisa branca Está muito em alta Gente, eu não tenho nem onde Usar uma roupa tão chiquezinha dessa Com certeza eu usaria essa combinação É algo super diferente Que está super em alta Mas sinceramente na pandemia Eu não estou tendo evento pra isso Mas se eu tivesse Com certeza eu usaria Então essa daqui é uma camisa De R$159,00 Tamanho PP Mas ela é um camisão Ela é tipo Como se fosse um vestido Sabe? Ó Uma camisa super longa Aí com esse cropped Muito bonito Se eu não me engano Eu vi na vitrine O cropped está por R$69,00 Aí tem blusões Assim também Olha, gente Que legal Por R$119,00 Blusões Assim Não vou abrir Porque eu estou só com uma mão Está um pouquinho difícil aqui Mas tem blusões assim Então tem muitas coisas Diferentonas Outra coisa que está em alta demais Em todos os invernos Não só nesse É o coturno Aqui está saindo por R$99,00 O coturno Olha que bonito Muito, muito bonitinho também Para quem mora onde usa botinha Uma opção ideal Gente, eu amei Olha, tem cropped de rosa também Gente Tem rosa E tem o azul De lãzinha, né Tem esse que é azul e branco E tem esse aqui que é todo azul Todinho azul E eu ia dizer igual do rosa Não O rosa é xadrezinho Igual desse daqui Que está por R$69,00 Falei para vocês Sou boa de memória Como eu falei para vocês Bastante coisa colorida Bem animada Bem jovem Bem teen mesmo Tem essa camisa do Garfield Que super diferentona Está R$99,90 Tem shortinho estampado Tem essa daqui com a mesma estampa Dá de usar de conjunto Nossa Para o verão Para a praia Eu super usaria um conjuntinho desses Acho que fica muito legal Aqui tem outras estampas também Tem do Pernalonga Tem muita coisa colorida Gente Muita coisa colorida mesmo Olha que diferente essa blusa Gente É um GG Está por R$79,00 Ela é uma blusinha normal branca Mas a manga é toda de poazinho Ó No tule e no poá Super diferente Pessoal que gosta um pouco mais da linha confi Assim mais confortável e tal Tem camisetas grandonas Assim T-shirts grandes R$39,00 Olha quem conta Uma super t-shirt grandona Aí tem calças de moletom Tem essas assim no amarelo E também tem no lilás Aqui atrás Está por R$99,00 Tem shortinho assim Olha Bem bonitinho também Para fazer uns looks super diferentes R$69,00 Tem moletom Apeluciadinho Ó Gostoso Gostoso de usar Por R$89,00 Então tem Estou mostrando mais rapidamente Para conseguir mostrar mais peças Para vocês Tá Aqui ó Deixa eu empurrar Tem blusinha Tipo um cropped Só que tem a manga bufante R$119,00 Muito bonitinha também Tem Acho que é uma saia É uma saia Que tá sem preço Essa Vamos catar outra Que tem preço Aqui Saia R$119,00 Deixa eu tirar Para mostrar para vocês Assim ó Xadrez amarela E preto E também tem a camisa Amarela e preto Aqui ó Tem aqui Tem aqui A camisa amarela e preta É a mesma né A camisa tá por R$69,00 Só R$69,00 Tem umas coisas que é um absurdo E cara Tem outras que você fala Nossa que barato Então R$69,00 Tem no amarelo E tem no vermelho também É tipo de flanela Sabe aquelas camisas xadrez de flanela E tem as skinnies pretas né Que é disco pants Que chama Que é toda preta Também tá por R$99,00 É aquelas calças bem basiconas Como se fosse uma leg Porque ela não tem bolso Não tem nada Muito bacana também Muito maravilhosa Por R$99,00 Aí aqui Deixa eu guardar esse No lugar dele E aqui tem aquele Aquela bermuda Que tava no manequim Que eu falei pra vocês Que eu ia achar E achei R$119,90 A bermudinha Ó Uma gracinha bermuda Também gente Achei muito bonitinha Tem esse detalhezinho Como se fosse um cinto Com uma fivela Aqui ó Super diferente também Gente Mostrando mais conjuntinhos Pra vocês Tem a opção assim ó De cropped Tipo o croppedzinho assim Que tá por R$89,00 Com a bermudinha Vou mostrar o preço De uma aqui A bermudinha tá R$99,00 Então tem a bermuda assim E aí o croppedzinho Então tem nessa opção rosa Aqui tem na opção pretinha Que deve ser os mesmos valores Tem rosa, tem preto E atrás também tem no branco ó Aqui tem o shortinho branco Que é igualzinho do shortinho rosa E também tem o croppedzinho branco Aqui ó Então dá pra montar os conjuntinhos Aqui a gente tem outro tipo De conjuntinho Que é esse azulzinho aqui ó Que é croppedzinho Por R$89,00 Deixa eu colocar aqui E ele é tipo de set Não é setinho Ele é Mas acho que é assim gente É tipo setinho Porque ele é brilhosinho Sabe Então ó Conjuntinho E aí deixa eu ver o preço aqui Da bermudinha Que tá R$99,00 também Ele é um tecido Tá vendo que brilha Ele é tipo um setinho mesmo É aqui ó Short setinho Isso aí Gente então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tô aqui toda protegida Pra gravar pra vocês As novidades da Renner Se inscreva no canal Ative o sininho E também me siga no Instagram E me diga se vocês querem Que eu grave um próximo vídeo Provando as peças Mostrando como é que fica no corpo Como é que vocês acham Que são as peças mais legais Que eu posso gravar também Um beijo E até o próximo vídeo